Por ano, o Brasil perde mais de 4 bilhões de reais por conta das questões burocráticas sofridas pelo setor de navegação. Os dados da Confederação Nacional da Indústria preocupam as lideranças, empresários e entidades ligadas ao setor. No Amazonas, uma das principais dificuldades é quanto ao transporte de balsas. As empresas precisam, às vezes, compartilhar algumas de suas operações. Então, seriam concorrentes, mas por uma questão de dificuldade no mercado, não se pode ter aquela mesma quantidade de comboios indo ao mesmo destino. As empresas precisam que uma balsa de uma empresa viaje no comboio da outra. O assunto foi discutido durante a mobilização pela desburocratização da navegação e o debate para solucionarem traves do modal de transporte. A ideia de compartilhamento de empurradores de balsas foi encaminhada à Agência Nacional de Transporte Ecoaviários. O assunto já virou norma e deve passar por uma audiência pública ainda este ano. Essa é a norma de acordo operacional. O que acontece hoje? Uma empresa, vamos supor, tem um empurrador que pode empurrar 10 balsas. Ele está levando 6 balsas apenas. Ele poderia pegar outras 4 de uma empresa. Opa! Só que, para autorizar isso aí, é muito complicado. Nós vamos simplificar isso aí. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado, a falta de infraestrutura portuária também impede o desenvolvimento da região norte do país, que depende principalmente dos rios como meio de transporte. Nós precisamos avançar e destravar alguns entraves que estão impedindo a navegação de fluir. Por exemplo, hoje nós não temos aqui hidrovia, nós temos rios navegáveis. Nós precisamos de dragagem no nosso maior corredor aqui, que é o Rio Madeira. Nós precisamos de segurança contra a pirataria, que continua assaltando as embarcações. Nós precisamos acabar com o garimpo ilegal que existe no Rio Madeira, que alimenta a prostituição infantil, alimenta o tráfico de drogas. Um documento deve ser elaborado com o objetivo de melhorar a navegabilidade no Estado.